Vamos ver em que a Érica custou uns 37 mil reais. Olha aqui. Ah, ela gostou. Ah, ela gostou. Ah, ela gostou. É, Érica. Vem cá, fêmea. Você sabe o que estava fazendo? Exatamente. Ele está com o mar. E a gente agora vai conferir o que Isabela custou 19 mil reais para o casal. Roda, Beto. A gente quer aqui só uma coisa, apertei um barco, a gente vai poder deslaterar, e a hora que você for estar com a riscadeira. É, ela pode estar com o maricão também. Boa. Você quer comentar se eu acho que eu peguei, gente? Tá, com sua escolha. Eu acho que eu vou ler em cima, gente. E eu vou deixar as palavras dele. Vamos ver depois da carta. Minha... Ó... Galéia! O que vocês acham que vai dar essa parada? É, o que vocês acham que vai dar essa parada? É, o que? É o seguinte, ó... Obrigado. 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 Bom, já tô aqui ao azul e cardinha também, eu quero ver o que eu vou analisar e começar o jogo, mas não vou fazer nada. Não vou nada, babado. Caramba, eu ia com... Tem um tempo como a gente fica assim, né? O seu pai não vem. Esse ano foi muito estranho. Enquanto nos outros anos, nesse tempo agora, já tava morrendo, não calou, né? Esse ano foi muito bastante. Nessa temporada, o Atlético partiu uma vaga no Rio de Janeiro. Os resultados de ontem colocaram ainda mais pressão. A futebol foi em 24 anos, o semelhante do Atlético. O Atlético começa a ir com a vaga, o que hoje tem essa pressão de saia na libertação do Sul. O que é o último jogo, o Sá, o brasileiro, se me tentando, a gente me dá pra Deus. O objetivo dessa reação é que ontem o grego venceu, o gato venceu também, então o Atlético Paranalense perdeu algumas posições. Caio, uma das pessoas faziam pra buscar o três pontos, subir pro G4, tem que buscar a vaga, dá um sonho a ver, né? Claro, porque a única coisa que eu tô aqui dentro de vocês tem que ser aqui nos últimos jogos, jogar com intensidade, quando o jogo é praja, buscar muitos lábios no campo e acreditar nessa boa fase, nessa boa sequência que quer favorecer os jogos. Acho que, inclusive, a melhor fase, né, que eu tô aqui no Rio de Janeiro de Paraná, e se eu tô com o nato brasileiro, é que o Carvalho, que muitos duvidavam, hoje é o cara que encontra soluções. Eu acho que se eu gritasse agora, eu dormia, sabia? E aí como aqui? Daqui a pouco o santo, com a gente... Oito jogadores diferentes, da escalação é um time que foi molhado pela nuvada tout. No último jogo da provedora, do casal grande, também tinha expectativa de se placing uma mudança... Aquele ambasimência que apresentou um ponto de risco com o Doris StrategicPews, ele deu a vida a criança teve 1 anos atrás,